Woo Woo Kids Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente! Se você está contente, bata palmas! 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 Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, gire o corpo! Se você está contente, gire o corpo! Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente! Se você está contente, gire o corpo! Se você está contente, faça assim! Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Zigaloo, Zigaloo, I am Zigaloo Let's play together! Tenho lápis coloridos, um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos, quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez E algumas cenourinhas, sete, oito, nove Um dia ensolarado, mas que sorte Vamos fazer passarinhos, dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Vamos enrolar, vamos enrolar Puxa, 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 bate palma Agora desenrolar, agora desenrolar Puxa, puxa, bate palma Aponte para cima, aponte para o chão Aponte pra janela, aponte pro portão Palmas, um, dois, três, eu vou contar E a mão no joelho colocar Vamos enrolar, vamos enrolar Puxa, 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 bate palma Agora desenrolar, agora desenrolar Puxa, puxa, bate palma Aponte para cima, aponte para o chão Aponte pra janela, aponte pro portão Palmas, um, dois, três, eu vou contar E a mão no joelho colocar Palmas, um, dois, três, eu vou contar Galo, camisé, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, camisé, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, camisé, mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, camisé, vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você Cinco sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Suf,luf,luf,luf,luf,luf Quatro sapos na lagoa, sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos, nham, nham Um sapo na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos, blu, blu Três sapos na lagoa, sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos, nham, nham Um sapo na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos, blu, blu Dois sapos na lagoa, sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos, nham, nham Um sapo na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então só sobrou um sapinho, blu, blu Um sapo na lagoa, sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos, nham, nham Ele na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho Chuva, 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 vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça de praça com a letra T E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça de praça com a letra T E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça de praça com a letra T E ponha no forno pra mim e pro bebê Perto de casa tem um gato Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Tarará, dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida, ratos são uma delícia Um ano se passou, tan-tan, taran-tan-tan Senhor gato se casou, tan-tan, taran-tan-tan Agora são oito gatinhos, tan-tan, taran-tan-tan Querendo comer ratinhos Tarará, dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou e bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato Tan-tan, taran-tan-tan-tan Procurando por um rato Tan-tan, taran-tan-tan-tan Fica no lixo a remexer Tan-tan, taran-tan-tan-tan Pra encontrar o que comer Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida, ratos são uma delícia Um ano se passou, tan-tan, taran-tan-tan O senhor gato se casou, tan-tan, taran-tan-tan Agora são oito gatinhos, tan-tan, taran-tan-tan-tan Querendo comer ratinhos Tarará, dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou e bonzinho ele ficou Perto de um rio tem melancia Relanteia Volta pra casa Eu não queria Mas e se eu for Te desafio Encontra um cavalo usando o sapato Perto do rio Perto do rio Tem melancia Voltar pra casa Eu não queria Mas e se eu for, te desafio Encontro uma vaca, comendo jaca, perto do rio Perto do rio, tem melancia Voltar pra casa, eu não queria Mas e se eu for, te desafio Encontrei um gato dançando com um rato, perto do rio Perto do rio, tem melancia Voltar pra casa, eu não queria Mas e se eu for, te desafio Encontrei um macaco, imitando um sapo, perto do rio Vamos Lúbilu, vamos Lúbila Vamos Lúbilu, pro sábado animar Mão direita para dentro Mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu, vamos Lúbila Vamos Lúbilu, pro sábado animar Mão esquerda para dentro Mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu, vamos Lúbilu Vamos Lúbilu, pro sábado animar Pé esquerda para dentro Pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu, vamos Lúbilu Vamos Lúbilu, pro sábado animar Pé esquerda para dentro Pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu, vamos Lúbilu Vamos Lúbilu, pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Corpo para dentro Pé esquerda para dentro Pé esquerda Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo O pico traz comida, a asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo O pico traz comida, a asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos E quando acordam, já estão com fome Pedem pra galinha, umas minhoquinhas A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra, barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra Barro e pedra vão ruir Barro e pedra vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com ouro e prata Barro e pedra Barro e pedra Barro e pedra vão ruir 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 A fonte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A fonte de Londres vai cair, minha senhora Vai, 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 minha abelhinha Toda hora e todo dia voando sobre a florzinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Sol raiando lá no céu e você fazendo mel Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Na colmeia reunidas, trabalhando divertidas Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha A menina no chapéu me chamou de macarrone Yankee, Dudu, vamos lá Yankee, Dudu, vem dançar Os passos dessa música que as garotas vão gostar Yankee, Dudu, vamos lá Yankee, Dudu, foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee, Dudu, vamos lá Yankee, Dudu, vem dançar Os passos dessa música que as garotas vão gostar Yankee, Dudu, vamos lá Yankee, Dudu, vem dançar Os passos dessa música que as garotas vão gostar Yankee, Dudu, vem dançar Veja os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas, acordem coelhinhos já 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 Acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas, acordem coelhinhos já 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 A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mor E faz mor E faz mor Ah A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro, a vaca amaro E faz mor Ah Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Quanto mais gentinhos a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais juntinhos a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente vai ficar Tem a Alex e a Maria O Bingo e o Johnny Tem mais alegria quando a gente se reúne Quanto mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente vai ficar Muito mais juntinhos a gente vai ficar Muito mais juntinhos a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota tanto ovo sem parar A galinha magricela A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um e bota dois e bota três A galinha magricela Bota quatro, bota cinco e bota seis A galinha magricela Bota sete, bota oito, bota nove A galinha magricela Bota ovo, bota banca, bota muito mais de dez Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota tanto ovo sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um e bota dois e bota três A galinha magricela Bota quatro, bota cinco e bota seis A galinha magricela Bota sete, bota oito, bota nove A galinha magricela A galinha magricela Bota ovo, bota banca, bota muito mais de dez Acorda, acorda Porquinho rosa Acorda, acorda Porquinho rosa Vem brincar Sim! Sim! Vem brincar Com a gente Sim! 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 Levanta, levanta Porquinho rosa Levanta, levanta, porquinho rosa Vem dançar com a gente, sim, sim, sim Vem dançar com a gente, sim, sim, sim Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem ler com a gente, não, não, não Vem ler com a gente, não, não, não Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos contar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora mais rápido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Seu McDonald tinha um sítio E aí, 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 Pra todo lado o mumu era oin coi pra cá, oin coi pra lá Oin coi coi pra todo lado oin coi Seu McDonald tinha um sítio ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio ia ia iô E nesse sítio tinha um pato ia ia iô Era coi coi pra cá, coi coi pra lá, coi 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 Pra todo lado o quaco era mumu pra cá, mumu pra lá, mumu mu Pra todo lado o mumu era oin coi pra cá, oin coi pra lá Oin coi coi pra todo lado oin coi Seu McDonald tinha um sítio ia i ia iô Lá na Bahia tem melancias e outras coisas Bem esquisitas, bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um cavalo, meu só foi sentado Lá na Bahia Lá na Bahia tem melancias e outras coisas Bem esquisitas, chegando em casa Mamãe dizia Mamãe dizia Você já viu uma vaca querendo ser pata Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um gato, de banano mato Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Mamãe dizia Você já viu um macaco Tansando no carro Lá na Bahia 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 Quando sapo canta o maninha É porque tem frio Quando sapo canta o maninha É porque tem frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinha o maninha Pro seu casamento Fazendo rendinha o maninha Pro seu casamento Sapo, cururu, na beira do rio Quando o sapo cantou, maninha, é porque tem frio Quando o sapo cantou, maninha, é porque tem frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinho, maninha, pro seu casamento Fazendo rendinho, maninha, pro seu casamento Ei, tiro, tiro, gato, violino, patinha, voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiro, tiro, gato, violino, patinha, voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiro, tiro, gato, violino, patinha, voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Zigalu, zingalu, zingalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama zigalu Uh-uh-uh-uh-uh Ziggalu, Ziggalu Uh-uh-uh-uh-uh Ziggalu, Ziggalu Suba a perna e levante seu braço, mexa a cabeça e comece a pular Uh-uh-uh-uh-uh Ziggalu, Ziggalu Uh-uh-uh-uh-uh Ziggalu, Ziggalu Um passo para frente, um passo para o lado Mexo as mãos por uma vez U, 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 zigalu, zigalu U, 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 zigalu, zigalu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco U, 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 zigalu, zigalu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Suba, soma, excele, esfaça a careta Emente um astronauta no espaço Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo, tem risada Zigaloo Zigaloo Zigaloo, Zigaloo Oi amigos, vamos cantar uma música juntos e aprender a contar até dez Isso é muito divertido Agora Um Um elefante foi se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Dois Dois elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Três Três elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Quatro Quatro elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Cinco Cinco elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Seis Seis elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Sete Sete elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Oito Oito elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Nove Nove elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante Mais um elefante mais um elefante foi brincar Dez Dez elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia não aguentou e se quebrou Então todos eles caíram O fazendeiro no sítio Todo mundo levou O fazendeiro no sítio Iaiaiaiô A esposa no sítio O fazendeiro levou A esposa no sítio Iaiaiaiô O bebê no sítio A esposa levou O bebê no sítio Iaiaiaiô A papá no sítio O bebê levou A papá no sítio Iaiaiaiô A vaquinha no sítio A papá levou A papá no sítio Iaiaiaiô O cachorro no sítio A papá levou O cachorro no sítio Iaiaiaiô Iaiaiaiô O gato no sítio O cachorro levou O gato no sítio Iaiaiaiô O rato no sítio O gato levou O rato no sítio Iaiaiaiô O queijo no sítio O rato levou O queijo no sítio Iaiaiaiô Mas sozinho O queijo ficou O queijo ficou sozinho Iaiaiaiô Iaiaiô Iaiaiaiô Iaiaiaiô Iaiaíô Iaiaiô Ursinho, ursinho, que surpresa Ursinho, ursinho, sente a mesa Ursinho, ursinho, prove um pouco Ursinho, ursinho, feche um olho Ursinho, ursinho, quer brincar Ursinho, ursinho, aí está Ursinho, ursinho, vá lanchar Ursinho, ursinho, vou te abraçar Ursinho, ursinho, eu e você Ursinho, ursinho, um, dois, três Ursinho, ursinho, tome um chá Ursinho, ursinho, devagar Ursinho, ursinho, vá fazer Ursinho, ursinho, o dever Ursinho, ursinho, vá o quarto Ursinho, ursinho, conte quatro Ursinho, ursinho, tome um ar Ursinho, ursinho, vá brincar Ursinho, ursinho, conte cinco Ursinho, ursinho, já vou indo Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho quacuá O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Quacuá, quacuá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quacuá, quacuá O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Quacuá, quacuá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quacuá, quacuá Veste as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho quacuá O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Quacuá, quacuá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quacuá, quacuá O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Quacuá, quacuá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quacuá, quacuá Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho quacuá Vá de lá pra cá Vá de lá favor Vá de lá verse Vá de lá